Vem cá comigo, quer agora um artesanato bem bonito? Esse é feito sob medida para aquelas pessoas que adoram plantas em casa, mas não querem trabalho, tá? Você vai fazer as plantas. É, gente, é a sugestão da artesã Janaína Cordeiro. E você vai fazer a modelagem realística da planta, ela vai ensinar tudo pra gente e vai poder vender também. Então vem comigo, Janaína Cordeiro, seja muito bem-vinda. Uau, mais uma vez, que alto astral aqui, né? Que bom, obrigada. Também você já chega com aquela luz, né? A luz que brilha em você, é muito bom estar no seu programa, sucesso sempre. E lógico, a gente vem aqui trazer possibilidades pra quem quer fazer uma terapia, né? Pras mamães que estão aí naquele momento de calma, cuidando do bebê, quer fazer uma terapia preocupamente, tá aí uma boa opção que é o artesanato fazer flores, né? Ó, vamos trabalhar. Agora, me fala uma coisa, eu tô vendo que você já tem um molde aqui, dá pra gente comprar esse molde? Isso, esse molde compra no nosso site, jananianacordeiroartes.com.br, que inclusive nós estamos no mês do meu aniversário, foi dia 2 de maio. Parabéns! Obrigada, querida. E nós estamos com uma super promoção, na compra de dois moldes a pessoa ganha mais um. Tá, já, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui, gente. Vamos lá, sobre o EVA branco, tá? Eu amo essa maranta, porque assim, eu acho ela sensacional, tá? Ela é muito bonita, ela é elegante, ó. A gente vai pegar aqui o pincelzinho com um pouco da tinta, pode ser tinta PVA ou tinta de tecido, tira todo o excesso, ó, e a gente vai fazer a marcação aqui sobre o EVA branco. Fazendo na volta do molde, ó, deixando um pouquinho mais, a base um pouquinho mais marcada, e a gente vai puxando um pouquinho mais pro meio, assim, ó, tá vendo? Pra ir fazendo essa, esse degradê, tá? A gente vai fazendo um degradê, vai fazendo movimentos circulares e vai fazendo esse preenchimento aqui, ó, clarinho mesmo, tá? Porque depois a gente volta com ele fazendo uma sobreposição, tá? Fez primeiro essa marcação, a gente vai posicionar o molde, olha isso. Essa planta, ela tem um desenho bem característico, né? Eu tenho certeza que aí você, a pessoa que tá em casa já viu em algum lugar essa planta, e a pessoa reconhece com facilidade, tá? Colocou aqui a estampa, ó, vem com o verde, esse é um verde, esse é o verde pântano, tá? Ó, é um verde bem escuro. A gente faz primeiro o deposito aqui, ó, na borda e vai puxando, porque ela vai ficando mais clarinha na parte do meio mesmo, tá? Fica bem parecida com a planta natural. E pode fazer já falando que vai fazer pra vender, porque a gente tem muito depoimento das nossas clientes, que começaram como terapia, e aí todo mundo da família começou a pedir, começou a pedir, falar, ah, eu tô sem tempo agora, porque eu tô fazendo planta pra todo mundo. Então já fala, ó, tô fazendo pra vender. Legal, assim que começam os grandes negócios, não é? Sim, mas começam assim, né? Eu comecei também ensinando as minhas, né, por uma terapia, e agora tá aqui trabalhando e ensinando outras pessoas a ganharem dinheiro, né? Então, isso é muito bom, né? E muitos outros artesanatos, muitos outros artesãs que vêm aqui, tem histórias lindíssimas de sucesso que começou assim, também como brincadeira, como uma terapia. Ó, bem fácil, tá vendo? Tirei aqui o excesso, a gente vem com a tesoura, recortando aqui bem na marcação da tinta, ó. Não tem segredo, tá? Se quiser colocar a tesoura assim um pouquinho na diagonal, fica melhor o acabamento, mas se não tiver essa agilidade, não tem problema, pode fazer o corte reto, que também o resultado vai ficar bom, tá? Fez esse processo aqui, a gente vem no ferro quente, tá? Aqui tá na temperatura máxima, porque eu já estou acostumada, mas se tiver em casa, vai começar, coloca o ferro no morno e vai aquecendo. Aquece de um lado, aquece do outro lado, a gente vai dar um movimento, ó. O EVA já começa a fazer essa movimentação, tá vendo? Esquentou, a gente vem aqui, só segura um pouquinho aqui no meio, ó. Ele já ficou com o formato da folha, olha que bonito, tá vendo? Depois desse processo, a gente vem aqui atrás e vai colocar o araminho encapado, que é esse aqui, ó, tá? Ele tem uma linha aqui em volta, então ele é bem fácil de encontrar em lojas de... é... produtos para artesanato, tá? A gente vem aqui com a cola instantânea, passa um pouquinho de cola aqui, ó. Eu passo no arame, primeiro aqui no arame, a cola instantânea, com o próprio vidrinho aqui, ó, frasquinho, eu já posiciono e vou segurando aqui, ó. Rapidamente seca, a gente continua o processo. Agora eu vou fazer um acabamento diferenciado aqui, tá? Esse aqui, ó, é simples, deixa eu mostrar, tá vendo? Foi feito com a fita floral, geralmente eu ensino com a fita floral, mas eu vou ensinar esse acabamento aqui, ó, Cláudio, que ele fica mais, tá vendo? Fica mais realista e vai valorizar mais o trabalho da pessoa, tá? A gente vai primeiro pegar aqui o nosso, ó, um araminho mais grosso, um arame galvanizado, a gente vai prender só um pouquinho aqui, passo um pouquinho, ó, de cola instantânea, vou grudar aqui, tá vendo? Mais cola, a gente cola bem aqui, é muito importante pro acabamento, ver se a cola pegou bem, aqui tá um pouco, por conta do ar condicionado, então ele interfere um pouquinho. Mas em casa, faz com calma, segura mais um pouquinho e vai. Eu vou colocar um pouquinho da fita floral só pra gente garantir aqui ficar justinho, tá? Ó, pra ficar bem preso aqui dentro. Pronto, não precisa levar até o final. Agora, ó, com o EVA vai tirar uma pequena tira, aí eu já corto assim, ó, na diagonal. Venho com essa tira, vou aquecer aqui no ferro, ó, de um lado e do outro, eu vou esticar assim, ó, desse jeito. Estiquei, eu vou afinar essa parte aqui, tá vendo? Ele já fica com uma estrutura diferente. Agora eu corto aqui e vou abraçar aqui atrás, ó, tá? Passei aqui a cola instantânea e eu vou abraçar aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais pra cima, tá vendo? Porque, ó, aqui ficou um pouquinho o arame pra fora, então tem que tomar cuidado pra não deixar o seu arranjo finalizando assim, tá? Coloca novamente aqui e a gente vai, ó, fechar bem bonitinho aqui, ó. O acabamento faz toda a diferença. Quer que eu segure e fique segurando você? Não, não, pode deixar. Depois a gente vem também no final e coloca mais um pouquinho de cola e finaliza, tá? Agora a gente vem passando aqui, vai colar primeiro um lado, ó, esse EVA. A gente tá ao vivo, né? Aí a bichinha fala assim, não vou colar, não vou colar. Não, mas é sempre assim, né? Não é? É, igual o filho, criança pequena, você fala, nossa, ele fala direitinho, aí não fala. É, aí... Lembrei de uma história pra gente, quando era criança, e os meus irmãos, e minha irmã em ponta, que falavam, meus filhos são tão lindos, educados. Aí falou que quando virou a rua assim, távamos os três brincando nas poças de lama na rua, fazendo bola de barro com roupa de papelão, tacando um no outro. Sim, super chique, né? Nossa! Era tudo que a mãe precisava ver naquele momento. mas é, diz que filho e animal de estimação faz os pais e as mães passarem vergonha, né? Você fala, meu cachorro é super... Nossa, ele é bonzinho, não morre, aí chega a visita, ele vem e faz xixi no pé. Aí pronto, colou aqui, ó. A gente vem do outro lado e vem colando aqui, ó. Por cima, tá vendo? Olha que lindo aqui, ó. Vai ficar um acabamento bem bonito. Vai fazer todo esse processo aqui e depois finaliza com a pintura. Colocar aqui um pouquinho, ó. Segura com calma. Depois a gente volta aqui e coloca mais um pinguinho de cola um pouquinho pra cima, ó. Aí eu posso segurar aqui, ó. Porque eu tenho que garantir que esse arame não apareça. Porque se ficar aparecendo, vai perder a qualidade da peça, tá? Pronto. Colocou tudo isso aqui, a gente vem... Terminar aqui embaixo, a gente vai fazer o acabamento da cor de trás. Porque essa planta, a parte de trás, ela é bem... Ela é bem avermelhada mesmo, arroteada. Então eu vou usar aqui o vinho, ó. A tinta. Vou pegar aqui. Ah, tô vendo aqui no vaso. Posso pegar aqui? Pode, pode sim, que estão soltas, né? Você pode até tirar se você quiser aí, ó. Ah, estão soltas? Estão, ó. Estão encaixadas. Isso, ó. Aqui, ó. Na vida real é assim. Ela é vermelha, a haste, né? Da planta. Aí eu venho aqui com uma tinta, ó. Eu coloco primeiro aqui no meio, onde tá em cima do arame, e aí a gente vai esfregando e vai abrindo aqui, ó, tá? Fazendo um esfumado e deixando as bordas um pouco mais clarinhas. Ó. O pincel tá um pouquinho seco aqui, mas aí em casa você pode colocar um pouquinho de água, uma gotinha de água e hidratar. A tinta específica pra EVA? Não. Essa é a tinta PVA. Ah, é a PVA. Pode ser a tinta PVA ou a tinta de tecido, tá? Tem que colocar aqui, tá precisando um pouquinho, uma gotinha de água, o pincel não... Eu hidratei, mas ele já secou, tá? Mas é só fazer ele bem... Bem... Um pouquinho bem hidratado, ele vai ficar com acabamento melhor, tá? Ó. Aqui a gente vai pintar pra fazer esse preenchimento, ó. A parte de trás e aqui... Tá vendo? Uhum. Não é um processo difícil de fazer, você vai fazendo por etapas, eu gosto sempre de falar isso, primeiro pinta tudo, depois recorta tudo e vai fazendo esses processos que você faz uma quantidade grande, tá? Pronto, olha aqui. Tá vendo? Ó lá. Desse jeito, tá vendo? Pegou o jeitão de fazer? Então agora, ó, é só entrar lá no Instagram da Janaína Cordeiro Artes, pode ser também no Face, também tá no YouTube, tem o site Janaína Cordeiro Artes. E se você preferir, manda uma mensagem pra ela no WhatsApp, é 13997590106. 13997590106. Certo? Isso mesmo, teremos o prazer. prazer e ótimo final de semana pra você, viu? Pra você também, sua família. Obrigada.